Puxa por Portugal P-A-J canta assim Juntas por um ideal C-A-J até ao fim Nós somos um rio Que não vai parar É o desafio Crescer, trabalhar Anda, vem daí Junta-te a mim Fazer um país Agora vou dizer sim Portugal Esta terra Portugal Tanto mal Portugal Esta terra Portugal Esta terra Portugal Portugal Para amar Para amar O sonho O mundo Esperar além das naves Pátria minha Da força e do ferro E tão alto A longa das amas Compater mais alto A construir Poder E fazer Portugal Somos todos Confiança Somos todos Competência São trabalho e alegria Somos todos Portugal Somos todos Confiança Somos todos Competência São trabalho e alegria Somos todos Somos todos Portugal Queremos Mais Portugal Grande luz E pequenino Nova força Para o mundo Geração Portugal Grita Viva Portugal É da alma Bate o peito Nova força Para o mundo Meu orgulho Portugal Grita Mais Portugal Grande luz E pequenino Nova força Para o mundo Geração Portugal Grita Viva Portugal É da alma Bate o peito Nova força Para o mundo Meu orgulho Portugal Este a oeste Sul e Norte Um país Unido e forte Um coro de vozes A cantar Está na hora De mudar Este a oeste Sul e Norte Um país Unido e forte Um coro de vozes A cantar Está na hora De mudar Porque estamos juntos Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos andar para trás Agora Portugal pode mais Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos andar para trás Agora Portugal pode mais Votar em Rui Rio É defender Portugal, Portugal, Portugal Em Rui Rio Vamos votar Tem a competência Tem a experiência Para governar Portugal Em Rui Rio Vamos votar É o líder da razão Tem o povo no coração Só ele merece ganhar Paz, pão, povo e liberdade Todos sempre unidos No caminho da verdade Paz, pão, povo e liberdade Todos sempre unidos No caminho da verdade Paz, pão, povo e liberdade Todos sempre unidos No caminho da verdade Paz, pão, povo e liberdade Todos sempre unidos No caminho da verdade A CIDADE NO BRASIL